Uma massa de ar seco vem cobrindo boa parte da região sul do Brasil, dificultando a formação de nuvens carregadas e propiciando um belo dia de sol com poucas variações de nuvens, temperaturas que seguem em gradativa elevação, amanheceu friozinho, teve até a formação de geada nas áreas altas do topo da Serra Catarinense, nas baixadas e vales, mas nas áreas de topo ficou entre 5 e 8 graus, no litoral sul também teve marcas de 8, 11 graus, aqui no oeste também ficou mais ou menos dentro dessa proporção, e nas demais regiões do Rio Grande do Sul e Paraná também, friozinho agora nesse início de manhã com 10 a 13 graus e máximas que devem variar em torno dos seus 25, 26 graus na maioria das cidades, na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, as áreas do Campos de Palmas, uns 18, 20 graus, até podendo passar um pouquinho desse patamar, e ao longo dessa, no decorrer principalmente dessa quarta-feira, dá uma boa esquentada, principalmente no sul de Santa Catarina, algumas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, o oeste da região do Paraná e sudoeste do Paraná, com marcas próximas aí dos 27, 28 graus, tem algumas cidades que fazem divisa com a fronteira aí da Argentina, e pode chegar até a marca dos 30 graus, no sul de Santa Catarina também chega a casa dos 30. Então hoje, amanhã, tempo bom, sol predomina, calor, temperaturas em elevação, friozinho nas madrugadas e manhãs, mas mais aquecido durante o período das tardes, ventos predominantes do quadrante norte a nordeste, com algumas rajadas de 20 a 30 km por hora, e mar calmo, meio metro ao metro, picos de um metro e meio, a ondulação é de leste a sudeste, aos poucos esse mar ele vai tendo uma ondulação mais de nordeste, mas no geral, assim, é também bem favorável ir para qualquer tipo de atividade ao Campo e ao Livre, tanto nessa terça e nessa quarta-feira em todas as regiões. Quinta-feira já começa a ter algumas mudanças, na quinta-feira uma frente fria deve estar avançando sob a região sul do Brasil, e essa frente fria está trazendo chuva com pontuais trovoadas no Rio Grande do Sul, começando pelo sul, o centro, e mais aí para o final do dia à noite, mais nas áreas do norte, e divisa com o estado de Santa Catarina. Portanto, no oeste de Santa Catarina, meio oeste, planalto sul e litoral sul, principalmente as cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, pode já ter ocorrência de alguma chuva no final do dia à noite dessa quinta, principalmente à noite, final do dia e noite dessa quinta, então à noite destacando principalmente, claro, por conta da aproximação dessa frente fria. E aí na sexta e fim de semana, a gente vai ter a presença dessa frente fria, que é uma frente fria semi-estacionária, que deve estar trazendo, como a atmosfera é bem heterogênea, ela não é muito homogênea, então vai ser assim três dias que a gente sempre vai ter um pico de chuva. Então sexta-feira é um dia que tem chuvas ocasionais, com pontuais trovoadas do oeste aos planaltos, no litoral a chuva também chega, mas chega mais para o final do dia à noite no norte do estado, aí já para o decorrer aí da norte do estado, que eu digo norte do estado catarinense, mas nas demais áreas essa frente fria ela segue ativa, chuvas ocasionais, períodos curtos de melhora, e no sábado essa chuva ela fica mais concentrada, principalmente nas áreas do oeste aos planaltos, e no litoral como um todo, centro-leste, a chuva já é bem pouco significativa, aí no domingo chove em todas as regiões. Então de quinta-feira Rio Grande do Sul já tem chuva, do oeste ao sul do estado também alguma coisinha à noite, e sexta e fim de semana a condição de chuva aumenta, não o tempo todo, vai ter períodos de melhora e temperaturas que permanecem mais amenas. O frio da próxima semana, por enquanto, ele é mais concentrado no Rio Grande do Sul, por ali vai ter formação de jada, mas aqui no estado de Santa Catarina e Paraná, como vai ter a frente fria ainda atuando, provavelmente vai ter bastante umidade, então o frio não vai ser tão forte. Claro que até lá a gente vai atualizando, quem sabe a frente fria ela vá um pouco mais para o norte, daí o frio ele vai ser um pouco mais representativo. Beleza pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, e compartilhe aí com seus amigos para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse portal aí de notícias aí para vocês, tá ok? Grande abraço, Peter Schor, meteorologista, com a previsão do tempo aí para a região sul do Brasil e em especial aqui o estado de Santa Catarina. Grande abraço, até mais! Tchau, tchau, tchau!